Ó minha mãe azul das águas, minha alma toda lava. Quero estar aqui bem perto, ai meu Deus do céu, da sua luz estrelada, eu vou falar com mamãe. Quero estar aqui bem perto, ai meu Deus do céu, da sua luz estrelada, eu vou falar com mamãe. Balaê, balayê, balayê, balayê laiena Balaê, balayê, balayê, balayê daiena Balaê, balayê daiena Quando minha mãe, vamos láixonar блagava, minha alma toda nova é aysa que vem de caras de amor do céu aqui em suave e te慎. Balaê, balayê, balayê laiena Ai meu Deus do céu Nas águas de minha senha, pedaços de renda arrastavam no chão Nas águas de minha senha, pedaços de renda arrastavam no chão Eu cuidava da renda com os olhos, era a mesma renda da saia de mamãe Eu cuidava da renda com os olhos, era a mesma renda da saia de mamãe Rodoia, rainha, manchá, salupa a senhora nanã Rodoia, rainha, manchá, salupa a senhora nanã Reparei essa dona dos ventos, mãe da água doce, hora e eu Reparei essa dona dos ventos, mãe da água doce, hora e eu Nas águas de minha senha, pedaços de renda arrastavam no chão Nas águas de minha senha, pedaços de renda arrastavam no chão Eu cuidava da renda com os olhos, era a mesma renda da saia de mamãe Eu cuidava da renda com os olhos, era a mesma renda da saia de mamãe Rodoia, rainha, manchá, salupa a senhora nanã Rodoia, rainha, manchá, salupa a senhora nanã Reparei essa dona dos ventos, mãe da água doce, hora e eu Reparei essa dona dos ventos, mãe da água doce, hora e eu Solo, o Senhor, o Senhor 預 potentially ficar no ac Fran России — preço da dona dos ventos, mãe da água doce, hora e eu Estão no Noctuário e o Senhor — Angola Sonalos — Filó — of Duieres Lá na Cachoeirinha, eu vi o mundo dizendo reza Lá no Guaraná, ouvi dizer que o mundo não fala Lá na Cachoeirinha, eu vi o mundo dizendo reza Lá no Guaraná, ouvi dizer que o mundo não fala Lá na Cachoeirinha, eu vi o mundo dizendo reza Lá no Paraná, ouvi dizer que o mundo não fala Lá na Caxeirinha, eu vi o mundo dizendo reta Lá no Paraná, ouvi dizer que o mundo não fala Lá na Caxeirinha, eu vi o mundo dizendo reta Lá no Paraná, ouvi dizer que o mundo não fala Lá na caixeirinha, eu vi o mundo dizendo reta Lá no Paraná, ouvi dizer que o mundo não fala Lá na caixeirinha, eu vi o mundo dizendo reta Lá no Paraná, ouvi dizer que o mundo não fala Lá na caixeirinha, eu vi o mundo dizendo reta Como hoje é dia 27 de setembro de Cosme e Damião, vou cantar um som em homenagem a Cosme e Damião. 27 de setembro é um dia com emoção, salve todas as crianças, viva a fome Damião. 27 de setembro é um dia com emoção, salve todas as crianças, viva a fome Damião. 27 de setembro é um dia com emoção, salve todas as crianças, viva a fome Damião. 27 de setembro é um dia com emoção, salve todas as crianças, viva a fome Damião. 28 de setembro é um dia com emoção, salve todas as crianças, viva a fome Damião. Aplausos